Sobre o monte perante os céus Cristo transfigurou-se Ele é o pós do eterno Deus Da nuvem fez-se ouvir Este é o meu Filho amado Nele eu me complazo Glória a Jesus, glória a Jesus De quem o Pai testificou Glória a Jesus, glória a Jesus Que muito nos amou O seu rosto resplandeceu E como o sol tornou-se Seu vestido se embranqueceu Brilhando como a luz E os que isto ouviram Grande assombro sentiram Glória a Jesus, glória a Jesus De quem o Pai testificou Glória a Jesus, glória a Jesus Que muito nos amou A Jesus vamos escutar E se Ele consagramos Sua glória nos vai mostrar Quando Ele retornar Foi por Deus exaltado Nosso Mestre amado Glória a Jesus, glória a Jesus De quem o Pai testificou Glória a Jesus, glória a Jesus Que muito nos amou Glória a Jesus, glória a Jesus De quem o Pai testificou Glória a Jesus, glória a Jesus Que muito nos amou Que muito nos amou Glória a Jesus De quem o Pai testificou